E aí pessoal, bora comigo fazer mais um vouzinho, fazer um vouzinho aqui com o DJI Avata, já liguei os motores, agora já estou partindo com ele aqui Opa, baixei a cabeça agora Olha aí Opa, deixa eu ver Tem que dar uma mirada de longe, viu As árvores aí todas fechadas As mulheres fazendo limpeza aí Vamos ver se está tudo bem aí O pessoal interage, né? É bom para dar uma fiscalizada, né? Não era para mim entrar ali, mas eu vi elas mexendo com o drone e eu não chego lá Olha aí, uma casinha aqui Um chalézinho aqui, mas o chalé é muito pequeno Opa, eita nóis Tem que andar com o dedo no freio aqui, eu até esqueci Tem uns barquinhos aqui Olha eu inventando, olha onde eu vou passando Ah não, aqui não é legal não, porque eu estou subindo muito pó, né? Bati Eita, ficou de ponta cabeça E agora? Será que funciona o modo tartaruga? Eita nóis, vamos lá Controle Olha o tartaruga, não vai virar aqui não Não é necessário Ah não Vou ficar buscar aí Olha aí, pessoal Vou funcionar aqui o botar tartaruga, mas ele está truco Olha aí, mas ele está perto, né? Cuidado Tudo bom? Acho que ele caiu aqui, viu? Hã? É Deixa eu ver se eu acho ele aqui Olha ele aqui Ah, está preso aqui É esse aqui da água Eu pensei que ele estava caindo de cabeça para cima, mas não estava não A sorte minha que ele estava perto Se uma dessa está longe O que faz? Oi? Tem umas pernas aí? É Ih, o negócio não é me escutou, viu? Assustou aí, não? Estou fiscalizando Só tinha nem que não tinha água dentro do parque Se eu arrumava O destaque me ensina bem, eu não ia conseguir levar a parte Vou continuar o botão Vou continuar, vou continuar Niki, senta aí Isso que é bom voar pertinho, viu? Aí, ó Eu estava aqui Tinha que eu tentar dar tudo isso aqui, ó A voz agora está até um pouco confegante Pena que eu não levei o celular, viu? Eu ia tirar uma foto, mas ele estava aqui, ó Tava enroscado aí dentro, viu? Vamos continuar daqui Eu espero não cair no mesmo lugar, né? Quer dizer, espero não cair mais, né? Aí Beleza Passar aqui, tá? A janela está fechada, não tem ninguém Também não tem ninguém Epa, aqui não dá pra ir, ó Ali está uma janela aberta, não quero passar a vara Aí, está ventando O bichinho está tranquilo, viu? Puxa, teve até um resgate, hein? Abusar um pouquinho mais agora Tá vendo a lona cheia de água, hein? Tem que tomar cuidado com isso aí, viu? Olha aí que maravilha A câmera está um pouquinho mais pra baixo Tá dando umas balançadas Tá dando umas rajadas de De vento aqui, viu? Olha que ela bola aqui, pegando Bandeirinha do Brasil Também tem que passar baixo Raspando em tudo ali Parece que eu vou direto na tela, hein? Vai passar aqui embaixo Mas é terra Vai subir um pó danado Tem um azol também no chão ali Olha, pistei um buraquinho aqui Vou que vou, ó Maravilha Olha como ele está de lado Vamos ver aí se a rajada Vai passar direto Esse aqui ele ia dar uma entortadinha Porque chega ali dentro Ele está sem aquelas rajadas de vento, né? Deixa eu entrar nesse aqui Olha a sombra dele Não dá, ó Olha, pera aí Olha só Não dá não Não ia passar certinho Nem o inundar Tá, tá tendo muito vento aqui, viu? Será que eu saio nessa janelinha aqui? Sai? Oxi Será que sai voando aqui? Olha aí pessoal Que verde bonito, ó Eu estava deitadinho nessa rede aqui agora Tem uma pessoa dormindo aqui, ó Oito Você nem acordou? Aqui ele tem que voar mais alto Tem um cachorrinho aqui Olha aí Olha aí Que maravilha Olha aí Descriançada Agora ele não possui não O tio está com a água na mão Olha lá Olha aí Que barato As crianças Eu vou ficar aqui Mas é pra cá Vou pegar elas Vamos ver elas correndo Deixa eu ir mais pra cima Olha aí Que delícia, hein? Caiu É, eu jogar água ali em mim Que show, hein? Quieta, Nicky Enquanto eu estou voando aqui Estou com a minha segurança aqui Pessoal Com vontade de entrar aqui dentro Mas eu vou entrar Mas já não é legal, né? Pessoal chegando Olha aí A sombra do avar Vamos um pouco mais longe das pessoas Tem gente que não gosta Tem gente que não curte Vamos respeitar A bateria também já está 34% Já estou tendo uma dificuldade aqui Pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui Porque às vezes o cachorro fica me seguindo Só E aí toda vez que eu pretendo baixar o drone Eu tenho que dar esse giro aí E as duas vezes que eu vi ele correndo atrás do drone Eu dei de frente com ele Se ele vem por trás Aí complica, né? Já vai acionar o RTH Peraí, vou parar aqui Cancelei os 28% Vai dar mais uma brincadinha aí Menos 28% Vai dar mais uns 15% Aí Eu posso acertar, né? Já passo Já passei, né? Vamos pôr carinho Vamos pôr carinho Vamos pôr carinho Já passa Surtido E aí Vamos pôr carinho Novamente Anilcar, né? A série é fraca Cê é ele 22% Olha logo esse drone, pessoal, para olhar para cima, olha isso, olha isso só, virou no mesmo eixo, olha, olha que barato, ele está olhando para cima, pessoal, não achou isso? É, uma vata, né, rapaz, ele está saindo de lado aqui, o vento está forte, olha, vou sair daqui porque eu não sei, bateria, de 100%, está enganando bastante, olha o vento dando uma empurrada dele aqui agora, 15%, vou retornar, agora chega. Beleza, pessoal? Uh, tá, né, quase, hein? Veja que eu estou vendo aí para o lado aqui. Estou aqui sentadinho, cabeça para cima, E a cachorrinha aqui Ela nem liga mais, né? Vou voltar aqui, olha. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todos aí e até o próximo encontro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto